Que comece o maior show de pressão do Pará Incendeia meu maurote blindado Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te tatuar e fazer o Wadawale Wadawale, Wadawale, Wadawale Primeiro tu recola, depois senta no céu Wadawale, Wadawale, Wadawale Primeiro tu recola, depois senta no céu Mego! Ele gosta do caqueado, vamos vir pra doidar no rio Daquele jeito Bota pra doidar, bota pra doidar, bota pra doidar A parada vai ficando daquele jeito, tá? Vem comigo, nego, vem comigo, boga, boga Mas eu já gosto de ver vocês cantando Tem que cantar pra ficar bonito É o Big Show O que pensa que eu sou Me libera, não insista Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Não vou negar, sofri demais Quando você me deu fora E por que ela fez, dedê? Fala pro pai! Pintei o meu cabelo, me valorizei Vem na academia, eu me animalei Eu ia voltar por cima e hoje te mostrei É o Big Show Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia pedir pra voltar Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar O trombone não vai encontrar, bebê Detalhe, a parada é hoje No barraco do Inizinho Alô, Jerez de Marcelo Alô, RP, bala do meu parceiro Inizinho Alô, Canco, Divo, Gamaga do Mal do Sul Hoje todo mundo se encontra No barraco de Bagrau Olha o Backman Olha o Super Mario Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Prever ela pra festa, mas levar ela de mim Levar ela de mim Sim, levar ela de mim Levar ela de baixo, de coração Cachorro lá de coração Borinho de GERCE, Borinho de Itabuno Alô, 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 alô Fim direto caphado, na p türda tô passando No passilo que deu-bochado, no passilo que deu-bochado Sal, e pimenta, pimenta e sal Sal e pimenta, pimenta e sal Pagulho e vai ficando no pagulho e vai ficando doido Alô, nego, tem que ser daquele jeito Fica em mim, ó Pagulho e pimenta, 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 pimenta Ei, caralho, bora acabar com essa frescura aí, bora tirar a p... Pugue, nenê, p... Faz o cagueado da pantera cor de rosa Faz o cagueado da pantera cor de rosa DJ Índia é o bravo, porra O DJ que comanda a pantera cor de rosa O DJ que comanda a... Ingerente o Marcelo Toma, 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 não faz Toma, 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 cagueado, vai pra lá, vai pra cá O universo é do meu parceiro Rony Rony Show, vai Rony Show Vai pra cá Esse é o cagueado da pantera cor de rosa Esse é o cagueado da pantera cor de rosa Esse é o cagueado da pantera cor de rosa Esse é o cagueado da pantera cor de rosa Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o DJ o bravo Que doido, lembrei dela Gravei um áudio no WhatsApp O Luian tava tocando, olha só essa mensagem O que que ela vai ver? Eu vou te dizer Que guiado, que guiado, que guiado É várias fudas, é muita fudas, é muita fudas, é muita fudas É várias fudas, é muita fudas, é muita fudas, é muita fudas É várias fudas, é muita fudas, é muita fudas, é muita fudas É várias fudas, é muita fudas, é muita fudas Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Mandei cinquenta já pra ti, pô Como se fosse nada Meu parceiro Rolichão, felicidade, saúde e sucesso Papai do céu, abençoe muito, viu, bolinha? Tamo junto, sabe disso? De meu bem Os olhos se encheram de lágrimas Ele E agora Tô muito curto É bem-vindíssima dama Jéssica Lopes Já curtindo no portinho Mas eu sei A quem se faz, a quem se paga Eu passei em Portugal, 18k, também tá por ali no Portugal Matricinador do baile, bagulho do ele no Portugal Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu nunca pra você Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu nunca pra você Você acabou de me perder Explode o bagulho Doide é Josué Vai preparando, vai preparando, vai preparando O bagulho começando E onde tem punk E a parada vai ficando doida Mas antes disso Olha o coração É reta, mano Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui E aí, Ramozinho Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você E origem de S Hoje é um setembro de treinamento, viu? Eu vou ser tudo o que quiser E me recompor Você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eu estarei contigo Eternamente Já que tá assim Deixa vir, deixa vir Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres Pra sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco Já não sei mais Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Onde tu estás Preciso Eu me livre Pra gente matar Rezo saudade Saudade Amor Olha amigo Olha amigo Olha amigo Olha amigo Foi tão doido Foi tão doido como rolou Você também está Mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu Viu certo Mano Tu não tá vendo Já sabe né O teu olhar é aqui ao meu lado O que que dá ver Tá tudo errado Você encontrou Éramos E a tropa do shake também está entendendo Já confirmaram hoje Barracão Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu ia te falar Ei amor Vem cá Daqui algo deu A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Atenção Todos batendo continência O general chegou Acabou O general chegou O general chegou E olha DJ Lurian A mais alta patente da pressão Na sua festa O show começa agora O RP que fala Lurian faz a paradinha Da bateria A paradinha da bateria Esse é o RP no Vai bebendo Daquele jeito Vem comigo Pega Eu vou me mamar Eu vou me mamar A brabo barão começou Eu te cantei Ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão Agachiu Eu vou me mamar Já tem o Mega Já tem o Mega Eu vou me mamar Eu vou me mamar Eu vou me mamar Eu vou me mamar É um papel Vai É o mouth E vai me mamar Não é o mouth Vai me mamar Eu vou me mamar Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Mas saca a baluna, mas saca a baluna Não deixa o bagulho deitamando Vem, 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 vem Caixa d'água, caixa a terra do papai Caixa d'água, caixa a terra do papai Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do papai Vai, 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 vai Alô, Rodrigo! Alô, Vander! Tá na caixa d'água, na terra do papai Manjinho, olha bem aí Você tá na caixa d'água, na terra do papai Você tá na caixa d'água, na terra do papai Todo mundo convidado, meu parceiro, o aniversário do meu parceiro Rony Scho E aí, Rony? Pagulho doido, hein, Boninho? Parabéns, saúde e sucesso Tá do lado ali do Marcelo, meu parceiro RP também Valeu, viu, Boninho? Parada é essa mesmo Curtiu e se divertiu E hoje, Portinho, a gente já convida todo mundo Hoje tem barracão, né? Daquele jeito que a família gosta, tá maluco Daqui a pouquinho tem DJ E onde tem funk Pra endoidar tudo Para não, não é para não, para não Tu pode parar que o bagulho tá migrado, bora! Vai, 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 vai Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo... E aí meu amigo João, homem da trapa do mais novo também tá comigo Boa, Joãozinho! E aí, o hipno LP, 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 o hipno LP Quem mandou se apaixonar pelo rádio do DJ, quem mandou se apaixonar pelo rádio do DJ Hipno LP, o 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 hipno LP Respira fundo o garoto, respira fundo o garoto Caraca, cê tá bravo, dança comigo Vamos, já pra frente, pa frente, e o brinho, cadê sua birique Vai me toma toma, Yoho toma toma, ´ey toma toma aja, ´aporte e ´ra frente inclusive – É aquele Mbg, vai me tomar, ódio e otherwise, vamo lá de Paulinho – dropa da vila, tá comigo, boy ! Vem me Toma Toma, vai me Toma Toma – manda Jabe – vem me Toma Toma – e bosta do Beltran – vem me Toma Toma – ele já disse que hoje tem 2 combo pra mim – Oi toma 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 – vem e toma Toma – vai me Toma Toma – vai me Toma 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 Acende Toma Toma Vai me Toma Toma Acende Toma Tom Decide a chiclete na tua mente vai ficar Chapuzel Poseu Alvadon Chapa do Piseado chapa do mantém Chapuzel Poseu Alvadon 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 Elas tão vindo de longe Pra sentar pro trem, pra sentar pro trem Pra fazer um livro, pra deixar de fugir Eu deixo, pra se eu quero Entrando na nave É gotelão e tudo, é? Me suporte no bolso com várias nomes Emoji babando A mídia tá alta Ai preto, ai preto Já vai o combo, né mano? Ai preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem O estralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai preto, ai preto Gêne pra mim Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot shoe Que puta, que puta safada, elas querem sentar pro hot shoe Que puta Tudo mais periúde depois do mega príncipe doidão Elas passou, olhou, chamando a canção Que puta safada, elas querem sentar pro macarrão Quer sentar pro macarrão Quer sentar pro macarrão Quer sentar pro macarrão Quer sentar pro macarrão O DJ que tá tocando pra você e sua amiga O máximo respeito é o DJ, por favor Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que desço na bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Tu dá conta de época Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lobezinho Ele gosta, né? De nada Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lobezinho Vem na banha, portilho! Já não é bonita Deixa a menina, rapaz Já não é bonita Deixa a garota Já não é bonita E aí? Aí quando me vê, vira o olho Tá possuída a cadela Piquizinho, mano, tubar Já não é bonita E mete bronca na fave Já não é bonita E mete bronca na fave Quando me vê, vira o olho Tá possuída a cadela Quando me vê, vira o olho Contando uns plaquês de cem Dentro de um citroën Ai, nós convida Porque sabe que elas vêm Osso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Ai, meu Deus Como é bom ser vida louca O que que ela quer, merda? Novinha, safadinha Hoje eu vou falar pra tu Hoje tem que ela disse Eu quero é tu Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu lá Hoje é uma Quem diria Eu de Camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso Rodeado de bandida Sem simpatia Nosso bonde é correria E diria mesmo O que diria? O que diria? Aqui porque tem rio, ele tem tanque E depois volta o Mauro Vem Chico e Cristo também Vem de Erso E agora é do Mega Príncipe Pra detunar tudo Só teste, só teste Lurê, agora Bora Cara de baba Que me não é maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E às vezes ela assuta Me mandam embora de casa E me mandam morar na rua Daquele jeito Voltei Pra as puta Voltei Pra as puta A Carol senta com a chuta E a gente fica com a chuta Voltei 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 Tudo bem que o bicho manda bem Da traca do mais novo Já tá indoidando Tá do portinho Daqui a pouco em Vimeca E a parada do ainda Vem nenê Vem nenê Vem nenê Vem nenê Vem nenê Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a tianha E curtir esse bailão Safada Bandida Quer dar pra mim Ser a vida da minha amiga Oi safada Que bandida Quer dar pra mim Ser a vida da minha amiga Vem nenê Foi o que o mano brau falou Bota o bagulho Pra endoidá-lo De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a tianha E curtir esse bailão Bailão Safada Bandida Quer dar pra mim Ser a vida da minha mina Ô safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina, não Tô falando das brabas, 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 brabas Pode ser, pode ser, pode ser? Ele tá montando a classe, vai te rolar Vai pra bater no paredão, esse é quando eu matei Vai Felipe Pitti VVA no ar É o Dantas que tá aí, hein? Olha aí, Gimbra Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de dar eu na vida E o povo comenta Trabalha com o quê? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Celular da maçã é foda, né, Gimbra? Essa novinha tem olefãs Viajo um mês pra Paris Do outro, pra Amsterdã Ai, Paulinho Essa novinha tem olefãs Deixa, né? A Miga chega sim Já confirmou mais tarde Onde o Zéro snor Atenção outrada Vamos animais na festa Luiz ou Ponderoso chefão Pode chamar quem era vim, Paulinho Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar Quero ver tu requebra Lurian, Lurian Lurian, Lurian 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 Olha o Ramonzinho, olha, o meu amigo Rodrigo também tá ali, o celular, nós pode até Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa, vem deslizando, vem, que eu tô gostando Vem, ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu propósito, vem, joga Vem, vem deslizando, vem, que eu tô gostando, vem, ela me pede, não para não, meu bem Vem, vem sentando, gostou seu propósito, vem, vem, jogando de lado, vem, vem deslizando, vem, que eu tô gostando, vem, ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando, dilatando em pé Ela chama pro Gilvaro Eu me livre Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero um beijinho Na hora eu só quero sexo Me pego com muito prazer Nessa caridade você quer e eu quero Sabe que o porra é perverso A oitava maravilha Sabe que o porra é perverso Você fica toda estranhadinha Deixa eu botar meu boneco 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 Acer de longa redata né Edilson Tem um filho de China tá aqui a tra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero um beijinho Na hora eu só quero Te pego com muito prazer Na estrelidade você quer e eu quero Sabe que o pó é pergresso Foi eu e o China Lá pra cá panema atrás do mega Olha aí, China Você fica só uma sonhadinha Que bicho Deixa eu voltar meu boneco 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 Deixa eu voltar E já já tem rio onde tem punk E já já tem rio onde tem punk Deixa eu voltar meu boneco A cor me mandou, beba a boca e vou A cor me mandou, abrava o bailão professor Não de antes ela me chamou Do que eu vou, safada Vai passando a mão a machucar Vimamá, vimamá, vimamá A cor de arraia Vimamá, vimamá Vimamá, vimamá A cor de arraia Vimamá, vimamá A cor de arraia Vimamá, vimamá Vimamá, vimamá Joga pra ladrão, a porrada e cheiro é copo, a porrada e cheiro é copo, a porrada e cheiro é copo, a porrada e cheiro é copo Fica dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro, tu já sabe qual é O manual, o microfone, o Mauro me roubou Vai Joga ele na conferência, tá tudo certo, já flow Divininho, o cabelo é na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, o valer a ser, e tombei qualquer meu crescento a manhã tu já sabe já queira certamente Ai droga Hoje eu vou para na gaiola Fica de mara Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 sua gostosa Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 sua gostosa Toma, 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 sua gostosa Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Paga do paga, bê Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tava sentando no macho da tua amiga Eu me livre E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu O não é chagrado O presente de Deus Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um Tá com a gente subir hoje nessa festa Bem morar, viu É seu O aniversário do meu parceiro Rony Show Parabéns, Rony, saúde e sucesso A do Portini na volta do Porto, garoto E aí, Rony, Alupunk, vamos pra cima, bolinho E aí, Rony, saúde e sucesso